A plenitude da terra vai ser nossa Eu estudei várias coisas E uma delas que eu estava estudando Eu estava até pensando em postar isso Mas não sei se eu vou postar ou não Vou esperar mais uns dias aí Que é o seguinte Aliás, eu tenho até O arquivo ainda está aberto aqui Olha, hoje, está aqui Deixa eu ler para vocês uma coisa Para vocês não se importarem Se não quiser ouvir o que eu vou ler aqui Desliga, vai ver aí Televisão, ver outra coisa Deixa eu ler aqui Isso que eu ia postar O profeta Alma Filho expressou um desejo secreto Quando ele disse Oh, eu quisera ser um anjo E poder realizar o desejo de meu coração Certas vezes nessa vida Podemos ser levados a pensar como ele Eu quisera ser isso ou aquilo Eu quisera ser mais alto Eu quisera ser mais baixo Eu quisera ser mais magro Eu quisera ser mais corpulento Eu quisera ser mais forte Mais rico Mais reconhecido Mais amado Mais requisitado Mais fértil Ou fértil E por aí vai O próprio Alma reconheceu Que tal sentimento era problemático E ele deu a solução Para o problema Ele disse Mas eis que eu sou um homem E peco em meu desejo Que deveria contentar-me com as coisas Que o Senhor me concedeu Não deveria perturbar com os meus desejos O firme decreto de um Deus justo Sei o que o Senhor me ordenou E nisso me glorio Não me glorio de mim mesmo Mas glorio-me naquilo que o Senhor me ordenou Sim, esta é a minha glória Talvez eu possa ser um instrumento Nas mãos de Deus E esta é a minha alegria Eu li trechos desse versículo Alma capítulo 29 Eu continuo dizendo aqui Então o seguinte Isso foi o que eu escrevi essa semana Frequentemente incorremos nesse problema Definimos a nós mesmos Pelo que não somos Pelo que não temos Ou pelo que não adquirimos Ou pelo que não conquistamos No entanto Sabendo que Deus vive E nos ama E que Jesus Cristo também vive E é o nosso Salvador Redentor E nosso futuro aperfeiçoador Precisamos sempre ter em mente Que como seus filhos e filhas Aquelas leis da genética celestial Somos naturalmente participantes Da natureza divina E através das leis Ordenanças e convênios Do evangelho restaurado De Jesus Cristo Podemos confirmar E aos poucos Expandir Os efeitos dessa natureza divina Independente de nossos atributos físicos Ou atributos sociais O ideal então Será nos definir Não pelo que nós não temos Ou pelo que nós não somos Ou pelo que nós não adquirimos Ou pelo que nós não conquistamos Mas o ideal será nos definir Pelo relacionamento familiar Que nós temos com o Altíssimo E com as promessas divinas De recompensas eternas Que aguardam todos os fiéis Foi isso que eu escrevi essa semana Ia postar Não postei Agora que eu li pra vocês Acho que nem vou postar Ou talvez eu pegue Eu faço um clipezinho Desse trecho Daqui da nossa Da nossa Nosso bate-papo informal Aqui E poste isso Tudo bem Eu sei irmão Não era o que você tinha perguntado Mas Sei lá Achei que devia Trazer pra vocês aqui Isso daí Então olha Se a plenitude da terra Não está na sua dispensa Não está na sua geladeira Vamos ser gratos Que pelo menos Tem duas fatias de queijo E três bananas Dentro da sua geladeira Tá Que tem uma lata De leite em pó Ainda Dentro da geladeira E Meio pacote de arroz E se não tiver Nada disso Na sua geladeira Procure seu bispo Tá Porque é pra isso Que a igreja de Jesus Cristo Dos santos últimos dias Tem o fundo de jejum Ninguém 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 Nessa igreja Deve Passar fome Ou ficar desalojado Ninguém Ok Tá bom Tá aí Bom Tchau